Miami tem crescido de uma maneira exponencial, então tem muita gente que quer investir aqui. Não adianta eu te oferecer alguma coisa que não seja o seu perfil, então vamos aos poucos decidir qual é o seu perfil, eu vou te passando quais as opções que a gente tem e você também me diz, me dá o feedback qual é a melhor opção para você. Hoje em dia tem muita gente que está muito atraída pelo aluguel diário e eu tenho falado muito disso nos meus vídeos, não sei se você viu. Aluguel diário é a maior fonte de retorno hoje em Miami, com tudo o que vem acontecendo por causa da cidade, mas você vai deixar esse seu apartamento na mão de uma empresa e eles vão alugar para você. Você tem aí talvez 30 dias para poder usar esse apartamento e o resto você deixa lá e vai pagar um management fee. Outra opção que você tem é comprar um multifamily, você compra um multifamily e faz uma pequena reforma sobe esses aluguéis e começa a ter um retorno maior. Você também pode comprar uma casa antiga, renovar e depois revender. Aí vem a questão de você ter um time para fazer essa reforma. o quanto por pé quadrado você vai gastar nessa reforma. Eu, por experiência, te digo, olha, a casa custa X, vamos gastar 200 dólares por pé quadrado, 250 dólares por pé quadrado para essa reforma, porque senão o nosso custo não reverte no lucro. E a terceira coisa é você comprar terreno. Você pode comprar um terreno que você vai ali também construir, talvez se aliar com alguém já local para você poder ter um pouco mais de flexibilidade, mais de conhecimento, porque tem alguém local envolvido e construir algo que você possa revender ou alugar. ou seja, existem várias maneiras de se investir em Miami. Algumas são mais tranquilas, passivas, você compra, deixa no Brasil e fica tranquilo. Outras você tem que pôr mais a mão na massa. Então você que vai me falar, a gente vai abrir, fazer planilha, ver os custos, você vai me falar o quanto você quer se envolver nesse investimento e aí eu vou apresentar o melhor para você. E aí